Saudade vem, numa fúria louca, sinta a sua boca, deslizando em mim. Saudade vem, e de mim te afasta, mas a dor não mata, um grande amor assim. Não tenho medo dessa solidão, pois acredito no teu coração. A saudade quando dói, machuca e não destrói, a vontade de te amar. E a distância entre você e eu, me diz que o nosso amor nunca morreu. Eu tenho fé nessa paixão, no fundo do coração, sei que ainda você vai voltar.